Sonhar com santo é bom presságio ou não? Tudo vai depender da sua religiosidade, a forma como o santo se apresenta, o local, o estado e até mesmo qual é o santo em questão no sonho. Afinal, nada é tão simples ou tão óbvio quanto parece. Algumas coisas estão nas entrelinhas. Em resumo, fique atento sempre que sonhar com santos, pois eles trazem mensagens importantes do seu subconsciente. Pode ser uma ligação do seu anjo da guarda com você que devem ser analisadas a fim de trazer mais luz e clareza para o seu dia a dia, no amor, no trabalho e na vida pessoal. Pensei de luz, vem comigo! Sonhar com São Pedro. Significado. O que significa sonhar com São Pedro? Sonhar com São Pedro significa que você deve prestar mais atenção às pessoas que estão à sua volta, porque muito provavelmente alguém muito próximo a você está te traindo. Atenção! Ou então, não esteja querendo o seu bem. Tomar cuidado para não se abrir e contar seus segredos para qualquer um é sempre um bom conselho ao sonhar com São Pedro. Mas tem mais. São Pedro é o santo que controla as portas do céu, portanto, é quem manda a chuva para regar a terra. Por isso, é também considerado guardião dos pescadores. Apesar disso, chegamos a um dos casos em que a origem dos santos nada tem a ver com seu significado. Pois, ao sonhar com o santo da chuva, pode significar que você pode ser traído no amor, no trabalho ou na vida pessoal. A traição não é necessariamente ser passional entre parceiros. Pode ser uma traição em uma amizade ou em um negócio. Não assine contrato sem ler. Portanto, fique atento às pessoas que te rodeiam e quem você confia para não se surpreender negativamente no final. Pensei de luz, não assine contrato sem ler. Não acredite em tudo que fale. Investigue antes. Não acredite em fofoquinha. Fake news, tá bom? Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com o santo, o significado que significa sonhar com o santo, eu falo agora para você. Uma boa notícia logo de cara para você que sonhou com o santo. Sonhar com o santo é um bom presságio. Isso porque mostra que você está no caminho certo em busca da fé, independente da sua religião. Sim, no entanto, o santo no sonho também ilumina a importância de se manter sempre em conexão com o divino, mesmo em momentos de desilusão ou desesperança. Dessa maneira, a presença da santidade em seu sonho te alerta para a necessidade de restaurar a sua fé com o propósito de resolver alguma dificuldade. Pode ser financeira, pode ser amorosa ou pode ser familiar. Continuando, aliás, em sonho o santo costuma iluminar a verdade que muitas vezes está escondida no seu subconsciente. Além de renovar a força espiritual, o sonho carrega, sim, um profundo significado. Como a sua vontade de fazer o bem, mas sem saber como. Atenção! Por falta de coragem ou oportunidade, você suprime o desejo de ajudar o próximo muitas vezes. Mas os santos, no seu sonho, te encorajam a ter mais solidariedade, prestatividade e humildade no dia a dia. Não importa a maneira e o formato no qual o sonho apareceu em seu sonho. Não importa como o santo apareceu em seu sonho. O sonho é uma mensagem de evolução espiritual, aprendizado, que você vai aprender muito pelas próximas semanas. E sim, vai enfrentar adversidades, mas elas vão passar e você não vai nem sentir. No entanto, se você quer descobrir realmente outro significado de sonhar com o santo ou outros santos, deixe nos comentários os detalhes do seu sonho. Qual foi exatamente o local? Qual o tipo de sonho foi? Pode ser qualquer tipo de sonho, com qualquer tipo de animal, objeto de dia, de manhã, à tarde, à noite, qualquer familiar. Ou então no trabalho, na viagem, não importa. Deixe nos comentários qual foi o seu sonho. Se inscreva no canal, o YouTube vai me avisar. Se um inscrito se inscreveu e fez a pergunta, eu volto aqui e te respondo. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho. Eu interpreto o seu sonho, te respondo. Você não fica sem resposta. Você merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida financeira. Pode ser alguma mensagem divina para você, através do seu santo, através do universo, te falando através do seu sonho. Não perca a chance de ter o seu sonho interpretado. Só deixar a pergunta, se inscrever no canal, eu te respondo. Seja feliz, tenha seu sonho interpretado e vivam a vida plena. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!